Fala pessoal como vocês estão hoje é um vídeo um pouco mais triste um vídeo que eu nunca queria fazer um vídeo que eu nunca queria fazer nunca pensei em fazer esse vídeo um vídeo sem edição sem propaganda um vídeo sem nada um vídeo que se eu pudesse eu queria ter só uma pessoa para ver esse vídeo que era a pessoa que assistia todos os meus vídeos que era minha mãe eu não sei se ela vai assistir ou não eu não sei não sei se ela tá aqui do meu lado não sei fico procurando as respostas para tudo nesse mundo mas não acho resposta para nada fico conversando com as pessoas para ver se eu consigo assimilar essa dor que eu sinto esse coração rasgado que eu tô mas não consigo e eu já fiz esse vídeo aqui umas dez vezes e não consegui terminar tô tomando um cafezinho no copo predileto dela de café ela nem deixava ninguém tomar eu falei mãe vou pegar esse copinho seu domingo passado eu tava dormindo tinha acordado já tava na cama e recebi uma ligação da minha irmã chorando aos prantos a mesma ligação que recebi no dia dois de fevereiro de 2014 quando meu pai faleceu era a minha irmã chorando aos prantos falando que minha mãe tinha caído minha mãe tinha 67 anos estava forte estava firme e tinha caído a gente na hora eles pensaram que tinha sido um um acidente doméstico é mas não ela sofreu um ataque um ataque do coração ataque fulminante e a gente se pergunta mas por que porra já levou meu pai já levou minha mãe já aconteceu isso já aconteceu e são tantas tantas coisas para a gente superar você perdeu uma mãe com 40 anos de idade meu irmão tem 33 anos meu irmão mais novo não dava para segurar mais um pouquinho não dava eu fiquei há tanto tempo longe deles agora que eu tava retornando para o Brasil para curtir ao menos minha minha mãe que meu pai infelizmente eu não pude curtir o suficiente e eu não sei pessoal eu sei que a única resposta que eu até achei até agora é que Deus vai tirando as coisas boas da gente para a gente tentar ao menos provar para ele que nós continuamos com fé em Deus não sei mais o que que ele vai tirar ele já não me deu filho ele já tirou meu pai e tirou minha mãe mas o que que ele vai tirar vai tirar meus irmãos de mim pô vai tirar meus sobrinhos ele vai continuar tirando tira um carro tira uma moto tira dinheiro e a minha história talvez não vai ser a sua história não vai ser a história de ciclano ou de fulano de Joãozinho de Maria você tá vendo esse vídeo aqui e você tem um sonho de imigrar para os Estados Unidos você tem um sonho de correr atrás igual eu tive um sonho antes corra atrás corra atrás de motivos para sua mãe sentir orgulho de você e seu pai sentir orgulho de você talvez você pode dar claro você pode dar motivos para eles aqui no Brasil mas com certeza seu pai sua mãe vai entender vai entender que você tinha um sonho de imigrar tem gente que tem isso no sangue Jesus Cristo infelizmente ele teve que migrar teve que se refugiar no Egito durante um tempo quando ele nasceu as pessoas imigram tem gente que imigram sai daqui do Brasil para os Estados Unidos talvez não como refugiados mas por dentro eles se sentem refugiados que o país não dá muita oportunidade para pessoa alcançar o sucesso aqui a minha história talvez não sirva de exemplo mas eu quero que você para e pensa porque eu hoje se me desse as tuas opções que minha vida já tá eu tenho 40 anos e já tem algumas folhas escritas muitas folhas escritas se eu pudesse refazer essas esse livro eu não teria vindo para os Estados Unidos eu teria curtido mais meu pai minha mãe mas Tiago agora é fácil falar agora é fácil da gente falar agora que se foi né agora que se foi é fácil minha mãe praticamente cumpriu todas as metas que ela tinha que cumprir na vida ela educou quatro filhos todos bem educados todos com estudo todos formados em faculdade ela era professora tinha aposentado há dois anos atrás a casa dela bonita casa pronta morava sozinha numa casa confortável só ela e o cachorrinho na noite anterior ela foi dormir com a minha sobrinha Maria Clara minha mãe acorda minha mãe acorda deve ter acordado por volta de 6 e meia da manhã e dizem que é a proporcionalidade de pessoas que sofrem um ataque cardíaco pela manhã é maior do que as que sofrem pela noite nós somos quatro irmãos eu, o Walter, a Gabriela e o Diogo igual falei no vídeo tivemos educação temos uma situação financeira muito boa os quatro graças a Deus nós temos até oportunidade minha mãe deixou um dinheiro e nós vamos tentar doar esse dinheiro para alguma instituição de caridade aqui na cidade a gente acha que ela iria gostar a gente pega esse dinheiro e doa a casa dela a gente já pensou em alugar mas a gente não vai alugar vai pagar uma pessoa para ir lá duas vezes por semana limpar a casa e quando a gente vinha ao Brasil a gente tem um lugar para ficar eu tenho uma casa aqui em Pirapora mas a gente quer ficar lá na casa da minha mãe eu penso em daqui uns até dois mil e vinte e sete voltar para o Brasil igual eu tinha planos de voltar eu gosto muito do Brasil mas quando eu fui para os estados unidos eu tinha que ir lá para vencer e demorou um pouco para eu vencer essa demora me atrapalhou muito a eu não dar prioridade para minha mãe para o meu pai era para ter ficado lá só uns cinco sete oito anos mas as coisas não andaram da forma que eu planejei lá aí agora a partir dos cinco seis anos atrás começou a andar de uma forma muito boa aqui eu tô no Rio São Francisco aqui pessoal ali tem um pessoal pescando ali a ponte de cimento a ponte que eles falam ponte nova que tem uma uma canoa ali tem a ponte velha e aqui tem uma rua aqui com a casa ali que tem até um cachorrinho latino aí a gente vai deixar a casa arrumada minha irmã mora atrás da casa a gente perguntou a Gabriela muda lá para casa Diogo muda para casa né e ainda bem nós temos essa oportunidade a mamãe se foi mas mamãe deixou tudo certinho tudo certinho e eu penso em voltar aqui para curtir meus irmãos senão Deus vai tirar eles de mim para provar mais eu não sei mais o que que vai acontecer com minha vida não sei mais que que ele vai eu tenho meus irmãos são pessoas que eu amo demais da conta meus sobrinhos tudo e eu preciso retornar tem algumas coisinhas só para arrumar lá nos Estados Unidos mas meu plano é até dois mil e vinte e sete não vai passar de dois mil e vinte e sete eu vou estar aqui ah Thiago Brasil é isso Brasil é aquilo curta sua mãe seu pai cara vai pensando em Brasil não político não lá nos Estados Unidos também vai ter problema também você que tá aí você que tem sua mãe tem seu pai curta ela abraça seu pai abraça sua mãe pode ser que eles erram falar alguma coisinha não briga com eles não um arrependimento eu dei muita prioridade nesses últimos dois anos para o canal do YouTube para Instagram para trabalho com tanto de coisa comprar de casa para AirBnB um tanto de coisa eu tava falando com minha mãe mais ou menos duas uma três vezes por semana antes eu falava com ela todos os dias pela manhã eles mudaram meu horário no serviço antes era pela manhã eu ficava uma hora no telefone com ela e agora nos últimos dois anos um ano e meio eu falava com ela menos a última vez que eu vim no Brasil foi aconteceu até uma situação que eu fui lá para Porto Seguro curti ela em Porto Seguro depois vim para Pirapora curti ela em Pirapora sei que ela vai deixar lembranças boas às vezes a gente tem lembranças ruins das pessoas quando elas deixam mas graças a Deus minha mãe não a gente tá sofrendo eu e meus irmãos por ela ser uma pessoa muito boa para ela ter sido uma pessoa boa ela e meu pai isso que ela passou para nós sempre fazer o bem sem atrapalhar ninguém a gente conseguiu colocar papai e mamãe no mesmo túmulo já preparamos já caso aconteça alguma coisa com nós no futuro para gente ficar junto com eles e essa é a lei da vida infelizmente não tem fé e esperar Jesus Cristo ressuscitar acreditar que eu sou eu sou cristão eu acredito nessas coisas é que a única única coisa que eu tenho para acreditar essa fé que eu tenho talvez não seja o suficiente para Deus talvez eu tenho que mostrar mais para ele mas ele precisa saber que pode tirar tudo de mim pode tirar todas as pessoas que ele quiser mas eu vou continuar tendo essa fé é só um vídeo um vídeo que eu não queria fazer um vídeo que eu fiquei aqui a uma hora e meia para fazer esse vídeo que eu fiz desligar a câmara fiz em homenagem a minha mãe não sei se ela vai assistir eu quero passar para vocês aqui as três regrinhas que eu sempre falo nos meus vídeos a família é o maior bem que você tem eu sempre falei isso nos meus vídeos sempre falei em vídeos anteriores aos finais dos vídeos quem me segue sabe que eu sempre falo isso a família é o maior bem que você tem se você trocar sua família por bens materiais você vai sofrer eu sei disso eu sei disso quando a gente é jovem quando a gente está com 20 anos 22 23 quando a gente é jovem a gente quer saber só de carro quer saber de televisão boa de celular bom disso bom disso bom pois quando você consegue tudo na vida eu queria um carro bom corvette consegui eu queria uma caminhonete boa consegui eu queria ter uma casa nos estados unidos consegui eu queria ter um emprego bom consegui eu queria minha mãe viva não tem como eu queria meu pai vivo não tem como eu queria ter curtido meu pai minha mãe não tem como tudo que eu consegui não vale nada são bens materiais está lá nos estados unidos parado jogado fora praticamente então aprendam uma coisa a família é o maior bem que você tem pega esse final de semana curta sua mãe senta no sofá com ela faz isso não deixa acontecer igual está acontecendo comigo não eu vou ficando por aqui eu não sei mais o que falar minha mãe era uma pessoa que adorava meus vídeos ela sempre perguntava eu vou continuar com os vídeos e vou levar igual eu vou levar essa dor comigo é igual quando eu tava com problema com álcool aquela vez que eu estava frequentando os alcoólatas anônimos e eu vou ter que sofrer calado e talvez vocês vão ver eu sorrindo eu feliz mas eu nunca mais vou ser feliz e como eu já fui um dia vai ser sempre o coração com muitas cicatrizes Deus abençoe vocês Deus proteja vocês um grande abraço dá um abraço na sua mãe por mim aí fala mãe eu te amo olha para sua mãe e dá esse abraço por mim por favor e aí